O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que possibilita estudantes renegociar dívidas com fundo de financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES. Segundo o governo federal, os alunos poderão contemplar descontos de até 92% no saldo devedor. A MP garante a regularização de débitos vencidos e não pagos pelos estudantes que tenham formalizado a contratação do FIES até o segundo semestre de 2017. Por meio dela, eles podem receber descontos integral, os encargos moratórios e parcelamento em até 150 meses. A alteração legislativa compõe uma série de benefícios com motivação específica a fim de reduzir os índices de inadimplência do programa e combater os efeitos desfastadores da pandemia da Covid-19. Vale ressaltar que o FIES é uma modalidade na qual os estudantes cursam o ensino superior com a parte do valor das mensalidades financiado até o limite de 92%. Este valor não pago será quitado somente após a formação da pessoa que contratou o programa. Para garantir a renegociação das dívidas, os débitos devem estar em uma situação em que não foram pagos há mais de 360 dias e estão completamente provisionados ou vencidos. Não pagos há mais de 90 dias e parcialmente provisionados. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.